O Corinthians oficializa a contratação de Memphis, o jogador holandês que já jogou no Barcelona e é um grande goleador e a expectativa para o Corinthians é de que faça mais de 20 gols por temporada. O problema é que o Corinthians deve milhões e também o patrocinador de Corinthians está com problema na justiça brasileira. Deixe seu comentário e os créditos ao ESPN Brasil. Vamos para o vídeo. ...e fez algumas contratações, assim, muito discutíveis e algumas muito boas, como o do goleiro, por exemplo. Acertou demais na contratação do Goleiro. Tem que comprar, né? Tem um editor aqui que é corintiano. Não, ele é corintiano? Parece que é. Eu vou pedir para ele tirar Depay e colocar Memphis. Porque uma das manias é ele não gostar do sobrenome. Ah, é igual o Pulgar, então. É uma briga com o pai, não sei o que. Ele brigou com o pai e tal. Então ele quer ser chamado por Memphis. Então, corintiano, vai que ele está assistindo o programa para saber o que estão querendo falar dele. Não posta por Memphis. É que ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou. A camisa atrás é mesmo. Daí, quando jogou o Negra Terra, ele pediu para mudar. Estava escrito Depay e ele pediu para mudar para Memphis. É, acho que ele é um problema... Quanto até 10, a gente vai resolver esse problema aí. Agora, gente, só... Eu sei que o corintiano não está querendo ouvir sobre isso. O corintiano está empolgado e eu também estaria se torcesse para qualquer time que faz uma contratação como essa. Mas olha aí, olha aí, olha aí. É rapidinho aqui o negócio. O pai que ele assiste, tem gente no mundo inteiro assistindo a gente. O Fabrício, quantas contratações são no ano? Fala aqui para a gente. Ele vai atualizar para a gente. 17, você estava certo. Agora sim, 17 contratações. 17 contratações. Esses dias o Flamengo estava cobrando uma dívida pelo Mateuzinho. A gente já viu o Corinthians envolvido em muitas polêmicas. Tudo bem, é um dinheiro de patrocinadora que é para a contratação. Esse dinheiro não vai ser usado para pagar a dívida. Não é esse o acordo com a patrocinadora. Não é, fique claro isso. É que faça um contrato com um jogador midiático. Mas não é desproporcional ao momento? O valor, você acha? Tudo, tudo. Um clube com a dívida que o Corinthians tem, com os problemas que o Corinthians está hoje dentro de uma diretoria que está ali na corda bamba. Não fica parecendo que a gente está falando de dois universos muito distintos? A gente está pagando uma grana desse tamanho para um jogador e tal. Porque você não liga o Tico e o Teco, né? Quando você vai raciocinar, o Tico não funciona e o Tico conversa com o Teco e o Teco vai falar assim, espera aí, esse time deve dois bi e tanto? Ele vai contratar um jogador de dez milhões de dólares? De dez milhões de euros que seja? Aí você fala, mas... E como é que isso vai fazer? O presidente do Corinthians deu uma entrevista depois do jogo contra o Flamengo e disse que nos dois últimos meses ele pagou adiantado os salários dos jogadores. Aliás, era uma promessa que ele tinha feito para os jogadores que ele não iria atrasar os salários. Era uma promessa que ele cumpriu com os jogadores. O presidente do Corinthians está sendo agora investigado por um impeachment. Isso é uma investigação interna do clube. O presidente do Corinthians ainda não sabe como é que vai acabar o caso da Vaide Bet, que está na polícia. Não virou inquérito ainda. É só um boletim de ocorrência, que a polícia está levantando os fatos para entregar para a justiça, para virar ou não um inquérito. E se virar um inquérito, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, tem tantas coisas que podem acontecer no Corinthians, que às vezes você se depara com algumas situações muito delicadas, muito complicadas. Mas o presidente do Corinthians está tentando se agarrar àquele negócio. Vou passar para o Zinho fazendo o seguinte questionamento. Zinho, sabe o que me parece? Assim, é um presente. Ele fechou o contrato. Seria como o cara me desse presente uma Ferrari, eu não tenho dinheiro para comprar e nem para pagar o IPVA, mas eu ganhei a Ferrari. E aí? Aí eu pego a Ferrari. É o que o Corinthians está fazendo. Agora, pode sobrar o IPVA se esse contrato tiver outras coisas maiores. Aí o IPVA é por conta do Corinthians. Mas está lá. O cara chegou lá, o patrocínio. Eu pago tanto para pôr aqui a minha marca e ainda te dou essa Ferrari de presente aqui. Arruma um cara bom e traz. Então, esse dinheiro, foi muito bem você lembrar disso. Não está lá para pagar Mateuzinho a ninguém. Está no contrato que é para contratar alguém. E aí, né? Agora que alguém pague o IPVA dessa Ferrari depois, Zinho. Como ponderação, Zinho, se por acaso não consegue se manter na Série A, que é o medo também do torcedor corintiano, a situação piora, porque aí entra menos verba. Então, também tem esse lado para olhar, né? Quanto um cara desse pode ajudar a permanecer na Série A, Zinho? E aí ele vai embora se cair. Mas eu acho que, assim, o investimento da patrocinadora já é em acordo com a diretoria de reforço de time visando isso, permanência. A gente está falando de uma queda brutal. Eu estava conversando com algumas pessoas do Fluminense, né? Quando estava aí, está ainda, né? Nessa zona perigosa e que a permanência no Brasileirão era mais importante do que, de repente, até conquistar um bicampeonato de Libertadores. Porque o que tem de despesas já para próximas temporadas... Porque a maioria dos jogadores fazem contrato de, no mínimo, cinco anos. Então, esses jogadores, caindo ou não caindo, são responsabilidade do Corinthians de pagar o salário de todos esses... E não são jogadores baratos, não. Se você for pegar a folha de pagamento do Corinthians, é uma das maiores do futebol brasileiro. Sim. Então, assim, você cai para uma segunda divisão, você sai de um recebimento aí de quase 200 milhões para você ganhar 20 na Série B. Sim, disso. Então, como você vai fechar essa conta? Então, de repente, é melhor você pegar essa grana da patrocinadora e gastar agora, né? Do que você realmente ter uma queda brutal e você já não tem condição porque a dívida está enorme. Imagina você numa Série B, pior. Então, eu entendo esse acordo. Acho que, assim, a diretoria, quando fecha com a patrocinadora, eles mesmos já falam, bota aqui, vamos fazer essa cláusula, que esse dinheiro é para investir em comprar outro jogador. Não é para pagamento. Que eles mesmos fogem de qualquer tipo de responsabilidade de usar esse dinheiro para pagar outra coisa. Porque qualquer dinheiro que cai na conta desses clubes endividados tem muitas ações, tem muitas penhoras. Então, quem está com grana para receber desses times, no caso é o Corinthians que a gente está falando, eles ficam só de olho na imprensa para saber o que está acontecendo. Da onde está entrando, qual é o dinheiro que entra, porque querem receber. E o Corinthians deve muito, né? Não é o único, mas deve muito. É, então, e esse dinheiro era para o ano que veio. Mas, estou falando, a situação é preocupante. Ah, bateu no queixo, é melhor nadar. Bateu no queixo, aí os caras falaram, vem cá, nós vamos comprar quem? Citando aí o exemplozinho, o Gabigol vai querer vir para a Série B? O Memphis vem para a Série B? Nós vamos gastar com quem mitiático na Série B? Fora, o próprio patrocinador, estando na Série B, perde muito valor, né? Sim, claro. Ele botou dinheiro ali para estar na Série A. Perde dinheiro de cotas de TV, perde dinheiro de patrocínio, perde interesse de jogadores de alto rendimento. Só perde, né? E ir para a Série B é só uma perda para um gigante do tamanho desse Corinthians. Por isso que eu acho que convenceram, com razão, a patrocinadora, ó, aquele papo que era o ano que vem, porque, de repente, ela estava guardando um caixa para o ano que vem, né? Ela só pôs num contrato para ser usado no ano que vem. Vamos antecipar isso agora. Vamos antecipar, a gente paga o salário, sei lá que papo faz com ele, porque, senão, o ano que vem pode ser que a gente, não é que não precise desse dinheiro, mas vai ter que dar outro destino para esse dinheiro, pagar outros salários. O meu receio... Diga, Zinho, qual é o seu receio? Não, não, o meu receio é, assim, essas 48 horas que o Memphis, Memphis, né? Não vamos chamar ele de pai, o que o Memphis está pedindo, é para ele dar uma estudada no que está acontecendo com o Corinthians. E aí, se ele der uma estudada e olhar 2 bilhões de dívida, risco eminente de cair para a Série B, qualidade do time, como está jogando, quem são os jogadores que estão, eu não sei se o cara não vai ali para o Sevilha, não. Acho o Corinthians mais... Claro. Bem maior, né? Bem maior do que o Sevilha. O Corinthians é gigante. Mas a situação e uma mudança tão radical, o cara sair lá da Europa para vir aqui para o Brasil, eu não sei se essas 48 horas é para ele estudar tudo isso. Tomara que nessas 48 horas ele não acha a reportagem dizendo que a patrocinadora que está investindo esse dinheiro caiu na operação da Polícia Federal lá em Pernambuco hoje. Que aí, Pascoal, aí fica complicado de aceitar, né? Por isso que eu estou falando, assim, é legal para o futebol, para o corintiano, é o máximo, mas é discrepante com o que está acontecendo na realidade desse Corinthians hoje. No bala mistura, Pascoal, você que não é bobo nem nada, ia contratar mais rápido que imediatamente, né? Fecha aí para a gente ir para o intervalo. Para contar a qualidade do nosso centroavante lá no bala mistura, eu não vou nem falar. Eu não vou nem brincar, né? Eu posso achar o Memphis Depay um jogador que é supervalorizado, na minha visão. Um jogador supervalorizado. Ele não performou em nenhum gigante no futebol europeu. Não, Pascoal, não fala isso. Ele não performou. Ele não performou. Senão, mas ele estava jogando na Inglaterra. Não, ele estava jogando num gigante na Espanha. Não, mas ele estava jogando num gigante da Holanda. Ele estava jogando. Então, eu não estou falando da Holanda, que é onde ele nasceu. Ele só está atrás do Van Persie na artilharia da seleção holandesa. Na seleção da Holanda. Eu estou falando no futebol global europeu. Na Inglaterra, na Espanha, por onde ele passou, ele não performou. Se ele tivesse performado, você acha que o Atlético de Madrid ia abrir mão? É, eu não sei, porque também tem a questão do vestiário, né? Tem a questão. Aí é o pessoal. O Zinho disse que jogou com um monte. Eu conheci também, ninguém me contou, mas eu conheci um monte de jogador marrento que pensava que jogava mais do que jogava. E o Zinho conheceu também um monte. O Mauro também. Mas se ele chegar e fizer esses sete gols que ele pode fazer, o Mauro é espetacular nessa contabilidade. Só fiz uma conta do que ele vem de média aí. O Mauritano está esperando uns 15. 15, ele fizer 7? Mas aí a gente tem que ser coerente. Se a gente fala que no futebol brasileiro não dá para fazer comparação com o que é a dinâmica do futebol europeu, a tendência é que aqui ele faça mais do que isso. Então o Corinthians tem que estar animado. E o negócio é o seguinte, para a gente ir para o intervalo. Se o Memphis estiver carente, ele vem. Porque a última postagem dele tem 66 mil. Vai, Corinthians! Vem para o Corinthians! Estamos te esperando! Só esse número básico. Depois do intervalo a gente fala de seleção brasileira. Pôs o Ronaldo falando para ele vir. Já, já a gente está voltando. A nação corintiana está bem empolgada e é um grande jogador. E seria muito bom se ele viesse para o Corinthians e aumentar a autoestima dos jogadores, do próprio clube. Ia ser muito bom para os rendimentos também do Corinthians, a torcida ia aumentar os números de sócios. Mas o problema é as dívidas do Corinthians prejudicar a contratação desse grande jogador. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo!